Eu odeio gravar sábado à noite. Eu preciso de um dia na semana pra esvaziar, pra esquecer um pouco da vida. E quando eu não saio, que é quase sempre, porque eu tenho dois filhos e eu moro em Brasília, uma cidade que não tem muito pra fazer, eu fico muito mal-humorado e eu sempre acabo trabalhando, porque tem pauta pra adiantar, tem... Ó, sempre tem alguma coisa. Eu até comentei no Twitter e falei, galera, eu preciso gravar, mas eu tô no mal-humor, eu não consigo gravar de mal-humor, eu tô até tomando um vinho aqui pra ver se eu relaxo, eu não lembro quem, mas alguém tuitou. Tiago, pense no seguinte, se uma baleia atirar em outra baleia, na notícia vai estar escrito, uma baleia, baleia, uma baleia... Aí eu falei, ok, vamos gravar. Phantom Thread, ou Trama Fantasma Reynolds Woodcock é um renomado e excêntrico estilista com uma forma muito peculiar de trabalhar. Até que ele conhece Alma, sua mais nova musa que, ao contrário das anteriores, desafia o status quo de sua vida pessoal e profissional. O filme é escrito e dirigido pelo Paul Thomas Anderson, que dispensa apresentação, ele nunca fez um filme ruim. Aqui demorou um pouco pra eu enxergar onde ele estava indo. Na superfície é um filme sobre um homem singular e o universo, ou pelo menos o universo dele, dentro da moda nos anos 50 na Inglaterra. Universo para o qual eu não ligo a mínima. Quer me deixar desinteressado, me chama pra ver um filme sobre vestidos. E mesmo assim, nos primeiros 10 minutos, eu já estava dentro desse filme. A câmera circular, os planos detalhe, a precisão dos movimentos, a mística do vestido perfeito. Eu estava comprando todas essas ideias, ok, vamos lá, legal. Mas é o filme do Paul Thomas Anderson. Tinha que ter mais coisa ali. E depois de um tempo, as camadas começam a amontoar-se e são tantas que fica até difícil descrever do que o filme realmente se trata. É um drama com um fortíssimo senso de melancolia, mas também é subversivamente engraçado por causa dos diálogos e da execução perfeita. Há elementos de contos de fadas, há reflexões espectrológicas. A trilha do Johnny Greenwood é maravilhosamente precisa, sedutora e carregada de suspense. A cinematografia tem uma nebulosidade fantasiosa, criando um contraste complementar com um meticuloso design de produção. O design de som é sensacional e tem muita importância para a narrativa. Quem assistir ao filme vai saber do que eu estou falando. E o filme também é um romance. É sobre como se adequar às esquisitices do outro. Sobre um homem carregado de ego. O filme fala de ciúme, de dependência, do sentimento de posse. O Daniel Day-Lewis mostra mais uma vez porque é o melhor ator do planeta. A forma como ele constrói o personagem passa pela postura, pela maneira como ele tira o óculos, pela maneira como ele respira, como ele corta os pelinhos da orelha, como ele come o café da manhã. O sotaque, o cabelo, os pequenos gestos, a maneira como ele usa o figurino para editar certos movimentos corporais. Você esquece que tem alguém interpretando ali. O ator desaparece e vira o personagem. A Vicky Crips tem um arco sensacional. Ela começa se sentindo pequena perto dele e aos poucos aprende a impor o seu gosto. E ela é igualzinha ao Miles Teller. Isso quase me tirou do filme. Há cenas com ela que são extremamente íntimas e reflexivas e eu lá. Ela é igualzinha ao Miles Teller. O que está acontecendo? E a Leslie Manville. Uau. O que essa mulher consegue transmitir só com aquela olhadinha. Ela faz uma mulher pragmática que jamais eleva o tom de voz, mas é o último ser humano do planeta com quem você quer comprar uma briga. Está todo mundo esperando a musiquinha da nota 10, mas não. Eu achei o filme um pouco longo. E isso, claro, é um termo subjetivo. Eu até fiz uma pesquisa no Twitter sobre o que constitui um filme longo. Não tem nada a ver com a duração do filme. Para mim, esse filme leva um pouco mais tempo que o necessário para começar a introduzir as camadas. E há alguns blocos que me fizeram pensar. Essa cena não me disse nada. Ela não contextualizou nada. Não me informou nada sobre personagem algum. Não mexeu no tom. Se ela fosse retirada do filme, não faria diferença. Phantom Thread é cinema feito certo. Tecnicamente impecável. O elenco é perfeito. E narrativamente tem muito a dizer sem jamais perder a sutileza. Nota 9.7 É isso, pessoal. Um abraço. E até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.